E aí, Tosta? Fala aí, Danilão. E esse clipe aí? Esse clipe aqui vai ficar foda. O que você acha, menino? O que? Esse clipe aqui. Não sabe nada. Vai ficar da hora. Vai ficar foda. Mais um, hein? Mais um. Mais um. Mais um. Ficou aqui, ó. Dá uma olhada aí, Lucas. Não, senta aqui. Você aqui, ó. Pra cima aqui, ó. E você, senta aqui, ó. Pode ir mais um, pode ir mais um. Esse clipe aí, Filipe. Não esquece, rapaziada. O Balu vai ficar pesado aí, ó. J-Denis, ir pra filmes, Balu. Aê, galera! Tem que vir até aqui. Dá uma olhada assim. Tem que vir até aqui. Tem que vir até aqui. Foda-se. Tá devagarzinho, tá devagarzinho Tocando no rosto Vira pro outro lado Cara na câmera Cara na câmera Um passinho pra cá, tá vendo o seu pé? Isso, isso, aí Aí é o centro, tá ligado? Esquece Vem Felipe Vai ser apresentar? Tô Vai, vai Calma, vai Vai devagarzinho Vai devagarzinho Vai devagarzinho Vai devagarzinho Cara de mal Eu fico paradão Isso Eu vou fazer os movimentos Vocês pararam quando estão me vestibulando Me deu cara de mal Sempre, ó Sempre cara fechadona Tá ligado? Sempre Porque mano, esse clipe é uma crítica social Crítica social? Pode pular Lá lá os pés, tá ligado? Sempre Mano, a postura É legal Na hora que eu fui Na hora que eu fui começar a cantar Ainda deu uma dadinha Ainda mano É porque você empolgou Me empolguei Não, me empolga quando vira o beat Eu me empolgo mano Eu me empolgo 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 E aí Olha só rapaziada Que nós tá ficando esse aqui ó Esse é o nosso sete hoje aqui Na camela da Vila Prudente Vamos bota Diferente das balas perdidas Adotaram o tempo Eu sempre me acho preto Que residir na periferia Ganhando carta branca do governo Fardas sepando vidas Hoje o grito de todos os que tu É cada um respeito com a moradia Porra Tô no foda Hoje eu não quero notas Tô atrás da paz Mesmo ganhando em dólar Sou um dos mais reais Fiz minha cota Incentivando os demais Pergunta pra esse carcunique Protesto real Chama na... Gostaram meu came off também? Essa é a Dayane Chama fi no programa Essa é a Braba da Vila Prudente Chama 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 que moleque tem talento fi Chama Deus me livre de novo M. Ariel da Quebrada Nossa N이에ira O Jongha da Quebrada Ele mostra o Jongha Está em pobre de contributed Estúdio meio de chaveira Mais um, hein?